VINAMÍDIA Você sabe que temos sempre um espaço reservado para a saúde que acontece com muitos dos nossos parceiros. Hoje é o dia da clínica Videira Nguep, com o doutor José Nguep. Boa tarde, doutor José. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Pode sentar-se, doutor. Obrigado. Bem, hoje nós vamos falar então sobre os fundamentos científicos de cura através da medicina natural. Certo. Fundamentos científicos de cura através da medicina natural. Que fundamentos são esses, doutor? Achamos pertinente, como representantes da clínica Videira Nguep de Angola, a abordar este assunto na vertente científica pelo facto de nós acompanharmos de perto várias famílias com problemas tão sérios e a solução tão fácil que nem beber água. Um exemplo prático, o país está a viver de um problema de uma conjuntivite, que é uma virose, e, no entanto, nós estamos a receber várias pessoas e que a solução é tão fácil que nem beber água. É o limão. Para curar a conjuntivite, o limão... Certo. As pessoas normalmente estão a gastar milhões. Inclusive, já recebi pessoas... Olá, doutor. Por favor, dê-me qualquer coisa, porque em casa aquilo virou uma virose. Crianças, todos... Por que estão a sofrer? A solução está em casa. É por esta razão. Quando nós falamos dos fundamentos científicos relacionadamente à cura das doenças através da medicina natural, a medicina natural é uma ciência que se fundamenta não tratar a doença em si, mas focar, em primeiro lugar, no ser humano, a causa do problema, o que é que está a levar à doença, e um dos exemplos práticos é a imagem que nós temos aqui. Qualquer pessoa que está lá, do outro lado, por exemplo, vai aferir os níveis tensionais. E, de repente, os níveis estão acima das referências. O indivíduo está com uma pressão arterial 12, 17. Um está com 19, etc. Então, essas pessoas, normalmente, ao procurarem um especialista, um médico, e até importante, ninguém desconfia, muitas vezes, que o problema está fundamentalmente porque o homem se desviou da natureza. Onde é que parte o problema da hipertensão arterial? Agora, a pergunta é, na medicina natural, trata-se a hipertensão? O que é que se trata de concreto? Nós, em primeiro lugar, é por isso que depois vem ali a imagem, a questão não é simplesmente saber aquilo que é justamente a pressão estar fora do padrão. O problema está no facto, como dizia Paracelso, um grande, que é conhecido como pai da toxologia botânica. O que é que ele dizia? Ele dizia que a medicina se fundamenta na natureza. E é a natureza que a medicina. Somente naqueles devem os homens buscá-lo. A natureza é o mestre do médico. Onde é que está o mestre do médico? É a natureza. Por exemplo, você é que todos os dias, em medicina natural, nunca vai receber um certificado em dizer, olha, eu já aprendi. Eu aqui terminei. Não. Todos os dias você descobre plantas medicinais com efeitos extraordinários. Por exemplo, na questão da pressão arterial, nós muitas vezes não damos nenhum medicamento para os pacientes. Um dos elementos que muitas vezes utilizamos é o jejum. O jejum é o maior dos remédios que já se conheceu. E é o médico do interior. Dizia isto quem falava? O Paracelso. Hoje, se nós pudermos ver na natureza, quando uma vaca está doente, ela não come. Quando os animais estão doentes, não comem. Por quê? Nós somos únicos seres na natureza e há pessoas, inclusive, que começam a comer do período da manhã até outra noite. todo momento está a comer, todo momento está a comer, todo momento está a comer. Não há um momento de paragem. E o que acontece? Quando não há um momento em que o indivíduo para um pouquinho para não comer, o indivíduo agora começa a intoxicar-se, porque o nosso corpo é como se fosse uma viatura. Você colocou combustível, colocou combustível, tem que se queimar o combustível. E a forma de queima desse combustível é colocar o carro em movimento. Olha, eu gosto muito deste descrito, doutor. A medicina se fundamenta na natureza. Certo. A natureza é a medicina. Isso. E somente naquela devem os homens buscá-la. Certo. A natureza é o mestre do médico. Exato. Já que ela é mais antiga do que ele e existe dentro e fora do homem. Exatamente. Quer dizer, a natureza dá-nos tudo o que precisamos, é a solução dos nossos problemas. Eu, professor, só para ter uma ideia, Igor, foi a última vez que eu viajei para os Estados Unidos da América, onde eu encontrei um norte-americano a dizer, Guep, por que que vocês, muitas pessoas com problemas de próstata, problemas de câncer, vocês não estão a resolver? Há uma das plantas que, a nível do mundo, onde tem, é só Angola e Botsuana. Esta planta, que é chamada hipóxia, só para ter uma ideia, Igor, você pega aquela planta, é um tubérculo, que você, quando coloca aquele tubérculo, quem me ensinou foi um americano. Você coloca aquele tubérculo num lugar inóspito, num lugar muito, onde não tem saneamento básico, o que que acontece com aquela planta? Em vez de ela apodrecer, ela germina. Aquela planta, para problemas de cancro, por exemplo, recentemente, foi há duas semanas atrás, que eu recebi, por exemplo, um paciente com problemas de hiperglicemia, estamos a falar da diabetes, imagina que o paciente, a glicemia era 517, mesmo tomando medicamentos para baixar a glicemia. O paciente continuava com a glicemia alta. Doutor, o que quer dizer hipóxia? Hipóxia é uma das plantas que a nível do mundo, só tem Angola e Botsuana. A sério? É uma das plantas maravilhosas. E o que é que cura? Oh, meu irmão, aquilo quer dizer, quando você começa a tomar este tipo de planta, começa automaticamente a regenerar o teu fígado, ele cria novos globos vermelhos, inclusive rejuvenece o corpo, e eu estou a te falar... Chama-se hipóxia. Isso. Só existe em Angola e no Botsuana. E Botsuana. Só nestes dois países no mundo. Nós somos os... Onde é que eu posso encontrar esta planta? Olha, faz-me ver a minha juvialidade, esse é o segredo. Mas, oh, oh, doutor, eu também quero. É só ir à Clínica Videira em Guepo de Angola. Nós somos os primeiros a implementar, por essa razão é que, inclusive, nós temos um projeto que já está, digamos, no Ministério da Saúde, para cooperar com os hospitais... Sim, sim, conclua, conclua, para cooperar com os hospitais para diminuir a taxa de mortalidade nos hospitais. E o que nós estamos a falar... Quanto é que os hospitais é convencionais. Certo. Por exemplo, nessa febre da conjuntivite, nós iríamos nos hospitais, acabávamos assim em dois dias. Mas, falaste no limão. Como é que o limão combate a conjuntivite? Bom, meu caro amigo, é tão simples que nem beber água. Então ensina-me, meu irmão. Pronto, para que eles estão a acompanhar ali do outro lado. Inclusive, são muitos pacientes que já foram à Clínica Videira. Primeiro, você vai ligar para os terminais que estão ali no rodapé. Em segundo lugar, você vai fazer o possível lavar apenas a parte das órbitas com sabão azul. Primeiro, água mineral, sabão azul. E nessa altura, depois de bem lavado, só à noite, você só vai colocar uma gota de limão aqui, outra gota aqui. É somente isto, eu vou te garantir. lavar os olhos com água limpa, Exatamente. E o sabão azul. Exato. Aquele sabão nosso, o famoso sabão azul. Azul mesmo. Ok. Depois de usar de lavado com sabão azul, à noite, antes de dormir, uma gota só. Uma gotinha de limão. No lado e do outro lado. Quanto tempo? 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 Para aqueles que estão a acompanhar o programa, só vou lhe dar quatro dias. Só quatro dias. É o suficiente. Você vai ligar nesse programa, vai dizer, o doutor Nguep passou-me uma receita e durante quatro dias foi o suficiente. A conjuntivite desapareceu. Você vai ligar para nós e nós já demos a solução. Agora, doutor, eu vou, só mais um minuto porque o nosso tempo até já acabou. Mas está tão interessante aqui a conversa que eu vou lhe pedir que fale sobre algo que é parte da doutrina da filosofia da medicina natural. E não só, de muitos cristãos também. Certo. Jejum. Exato. O jejum é o maior dos remédios. Certo. É o médico interior. Certo. Fundamenta isto, doutor. Isto é fruto de um trabalho de um prêmio Nobel. Quem ganhou o prêmio Nobel chama-se Oshmi. Foi um grande cientista que ao fazer o estudo de pacientes que ficavam um tempo sem comer começou a verificar que as células macrófagos, etc., desses pacientes começaram a regenerar. Então, Oshmi ganhou um prêmio Nobel através daquilo que é justamente o jejum intermetente. Jejum intermetente. Certo. Significa que há momentos... Que não é deixar de comer. Não. Portanto, nós é que regulamos as pessoas que vão ligar para nós, mesmo os hipertensos, diabéticos, que têm outro tipo de patologia, que já foram fora do país sem solução. Quando nós estamos a dizer que estamos a receber pacientes do exterior para cá é o facto de que nós estamos a utilizar algo que só tem os angolanos, só temos nós. O caso dessa planta que acabei de referir, nenhuma parte do mundo tem. Aquilo Deus só diz assim, isto é para os angolanos. E os angolanos não estão a tomar por causa da ignorância. E as pessoas ficam ignorantes, inclusive, alguém me apareceu, um paciente me apareceu, doutor, vocês curam hipertensão? Não preciso falar. Qual é o nome mesmo da planta? Hipóxi, é o nome científico. Hipóxi? Como é que se escreve hipóxi? Eu até vou já pesquisar. Não, mas olha lá, o Igor. Olha lá, meu irmão. Você sabe se está em casa? Vamos embora, doutor. Eu sempre me refiro no nome científico, porque nesses últimos dias existe aquilo que é a proliferação de pseudos naturopata, que por nada começam a receitar. Mas esta é uma maravilha. Para aqueles que têm o meu livro na fase, por exemplo, da Covid-19... Calma aí, o meu realizador está... Calma, Nicolau, eu vou encontrar. Hipóxi. Certo. E... Pó... Hipóxi, ok? Hipóxi. Aí já, portanto, é preciso ter cautela. Não é todo mundo vai ver ali a planta, ali... Tem dozeamento próprio, tem a forma de preparação. Hipóxi ou hipófise, doutor? Não, não é hipófise. A hipófise é uma glândula. É uma glândula. Estamos a falar hipóxia. Está a ver? Doutor estudou mesmo. Está a ver? Eu perguntei-lhe, é hipóxia ou hipófise? Porque aqui apareceu hipófise. Isso. Disse-me que é uma glândula e está aqui. Hipófise é uma glândula... Quer dizer, não tem nada a ver. Não, quer dizer que não está a falar à toa. Certo. Está a falar com conhecimento. Exato. Tem propriedade daquilo que está a falar. Isso. Doutor? É hipóxia. Em office vou te enviar. Ah, está bem. Hipóxia. Envia, meu doutor. Hipóxia. Hipóxia. Não hipófise. Tira o F. Ok. Hipóxia. Manda, meu doutor. Eu te mando. Você é meu amigo. Começai já a tomar, não tem problema nenhum. Essa é a vantagem de ser apresentador cada um com a sua profissão, meu irmão. Amém. Está bem. Estou aqui à procura. Mas está bem, o doutor vai mandar. Doutor, obrigado. Uma salva de palmas. Obrigado, doutor. Obrigado, obrigado. Estamos à vossa inteira disposição. E encontrem o doutor José Nguep na sua clínica. É só para. Videira Nguep. Vocês vão gostar. Certo. Doutor, gosta de música gospel? Eu gosto muito bem. Gosta de música gospel? É muito bom. Então eu vou desafiá-lo, por favor. Não saia de onde está, doutor. Certo. Vamos agora ouvir uma cantora gospel das nossas. Boa. Uma irmã angolana, uma irmã angolana. Boa. Solange Dinari. Ok. Vai levar-nos para mais um curto intervalo. Vina Media.